Hora do futebol. O Atlético fez a melhor partida do ano e venceu o líder do Brasileirão. O Furacão chegou à terceira vitória consecutiva. Foi uma vitória daquelas. Contra o líder do campeonato, o Furacão venceu a terceira seguida. E não só saiu da zona de rebaixamento, como pulou para o décimo lugar no Brasileirão. A escalada do time sob o comando de Paulo Autuori começou na virada sobre o Fortaleza em casa. Depois veio a vitória sobre o Goiás fora de casa. E a de ontem foi a primeira derrota do Galo no Mineirão em todo o campeonato. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo. O primeiro gol veio depois do passe de Canezim para Christian. O segundo gol do Atlético saiu com o Nicão. Ele bateu firme e ainda contou com um desvio que enganou o goleiro Everson. O Atlético Mineiro até tentou pressionar. Quando foi necessário, Santos estava lá. Mas, no geral, os donos da casa praticamente não assustaram. Os efeitos de vários desfalques por conta da Covid-19 atrapalharam muito o time mineiro, que contou com a solidariedade de Paulo Autuori. É um problema que transcende o futebol. A nossa pressa de acabar o ano de qualquer maneira por interesses se sobrepôs à razão uma vez mais dentro do futebol brasileiro. Agora, com 25 pontos, o Atlético subiu 7 posições no campeonato e é o décimo colocado. Tchau! Tchau!